Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire E hoje, galera, hoje é o dia, mano, ovos vermelhos, cara Onde pegar, como pegar, qual o jeito mais fácil, eu vou estar mostrando pra vocês, galera Ó só, vamos primeiro ver aqui os banners que já chegaram, já vai deixando um like aí, já se inscreve se não for inscrito Ativa as notificações, já pede seu salve aí embaixo que no próximo vídeo eu vou estar mandando salve pra quem pediu, beleza? Mas primeiro você tem que curtir o vídeo dela, dá um like aí no vídeo e compartilhar esse vídeo, seja no seu grupo do WhatsApp Ou no seu grupo do Facebook ou na sua página do Facebook, compartilha esse vídeo, mano, beleza? Que aí eu vou estar mandando salve aí pra vocês, beleza? Então vamos lá, galera, hora do chefão, né? Tá aqui o evento, que pra mim foi roubado, mas pra muita gente não foi Graças a Deus, né? Alguns conseguiram Desconto no Royale, é o novo Royale, o... Oh, my God É o novo diamante Royale, mano, que chegou aqui, ó, a loba de batalha Eu nem mostrei, mano, como que era essa skin, vamos mostrar aqui, ó Que é a parte de cima, capacete Bacaninha, mano, só que eu achei feio A parte de cima aqui da camisa, ó Ela é bem parecida com uma skin masculina que tem essas fuleiragens aqui, ó, tá vendo? Parece que meio que foi reformulada, né? A calça, a calça eu achei legal, tem esse bastão aqui legalzinho, bacana E o sapato, mano No servidor da Griga, eu já consegui pegar essa skin toda aqui no servidor da Latam Eu já tenho ela, a masculina, né? Mais uma aqui, colete os tokens Hoje, droparão, tá? Já tá valendo, agora são 4 horas e 11 Eu já fiz uma partida, já vi onde tá E eu vou estar mostrando aqui pra vocês A gente vai entrar na partida Eu vou mostrar pra vocês como vocês vão pegar esse aqui, ó Muito fácil, mano Só tem um detalhe, cara Vamos entrar aqui Só dá de pegar 10, cara Eu não sei se é 10 por partida Ou se é 10, porque eu só consegui pegar 10 Teve um drop, um dirigível daquele Que dropou mais de 10, mano Mas eu só consegui pegar 10, tá? Então, a gente vai entrar na partida Eu vou estar mostrando pra vocês aí Qual o jeito mais fácil vocês pegarem ele, tá bom? Então tá aqui Eu já consegui Deixa eu pegar esses 5 Pode ver que eu já tô com 20 Então eu já posso até trocar aqui pela minha coelhinha, né? Só que eu não vou trocar agora, não, mano Vamos pra partida lá Que eu vou mostrar pra vocês um jeito bem fácil de vocês pegarem Não esquece de fazer os seus logins Pronto, mais 3 bichinhos desse aqui Fechou, recarga especial E vamos pro que interessa, mano Vamos iniciar Eu tô tentando no modo clássico, mano No modo ranqueado também dá E modo clássico também Não sei se no Kalahari tá dando Se você jogou o Kalahari E viu que tá dando Passando o dirigível lá e soltando Comenta aqui embaixo pra ajudar a galera aí, beleza? Mais uma aqui Bermuda, modo clássico Vamos entrar aqui numa partidazinha Já peguei também aqui a minha skin Já zerei meu passe Hoje eu já zerei ele Consegui zerar aí Agradecer de coração e ajuda aí da galera que me ajudou Principalmente é o Chip É Chip, eu acho que é o nome O Nick dele Tá, que me ajudou aí A completar a última missão Muito bem, vamos lá E galerinha, vocês estão pegando Muito de mano no lobby, mano Comentei qual o máximo de diamantes Que vocês já pegaram no lobby, mano O máximo que eu consegui no lobby, mano Foi 10 diamantes Foi uma de 5 2 de 5, se eu não me engano Que o máximo que eu vi pegar Nessas árvorezinhas aqui Que plantam, nesses ovos Que plantam aqui, ó Foi 5, mano Aqui, ó Já tenho aqui Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Não deu Não deu Mano, o emulador sofre muito, velho Pra tentar pegar isso Porque o cara não consegue correr Ai O cara não consegue chegar aqui Colocar a setinha E apertar aqui, ó 50 moedas Eita, eita 50 moedas Pô, mano Eu só peguei moedas, velho 50 moedas 100 moedas no total, né Aqui, mais um aqui 10 moedas É, velho Tá difícil, hein Opa, aqui Mais um aqui Ai, passei por cima de um, mano É muito ruim Porque eu tenho que soltar a seta Entendeu? Pra poder clicar E isso atrapalha Mas vamos que interessa, mano Onde que eu vou achar Então os ovos Ele vai estar dropando Daqueles aviões Então, o interessante, mano É você cair já num local Onde tem uma arma Pra você já pegar uma arma Colete Tá, proteção Mas, ó De olho aqui, ó Onde o pessoal tá pulando, mano Tu viu? A galera pulando ali Em Mars Electric Então o que eu vou fazer, mano? Eu vou pra cá Vou tentar cair aqui Em Puxinó Que não Em Cocatua ali, ó Que eu acho que não vai estar Vindo ninguém pra cá Cocatua E já vou dar essa volta Ali pra cima Em direção a PEC Que a PEC É o local mais centralizado Que tem Entendeu? Bem no centro, ó Então onde apareceu o dirigível Vai ficar fácil De eu chegar nele Tá, então por isso Que eu vou tentar cair aqui Deixa eu ver Eu vou lotear aqui dentro Da garagem Tem um carinha caindo ali Na garagem também Bora, bora, bora Vamos pegar essa aqui Logo aqui Pra me pegar meu token Já foi Ó Pronto Já tô já protegido Pelo menos Eu já tenho uma proteção bacana Já já dá pra me aguentar Já Um tiroteio, né? E agora, mano Perna pra Chiquera Vamos correr Vamos correr Pra achar um cover Pra esperar chegar A hora de pegar o Parangolé Olha Olha, maravilha P90 Arma de rush Granada Proteção Pra Opa Gelinho Opa Kit, kit Pega Aí, kit Beleza Agora vou ficar aqui dentro Aqui dessa casa aqui Ovo azul Eu já tô cheio, mano Eu peguei bastante ovo azul Tô de boa Com ovo azul Opa Dois colete Olha aqui o padrão Já de ficar aqui no ponto Já já aparece o Deixa eu ver Pronto, ó O dirigível Como eu falei Ele tá indo lá pra Rinan Village Eu não vou conseguir Chegar lá a tempo não Mano, tá muito longe Vamos tentar pegar um carro E já vazar pra lá Vamos ver se eu acho um carro Por aqui Aqui sempre ficava carro Vou pegar esse ovozinho azul aqui Pra não deixar ele aqui, né? Opa Não, já tô de colete blindado Vamos embora É, mano É, mano Eu tô indo pro lado errado Rinan Village Vai pular pro outro lado Eu caí longe, velho Era pra não ter que ir mais perto Fiquei muito longe, cara Correndo assim Não aberto ainda Tô pedindo pra levar bala, hein? Só tem um gelo, cara Mano, eu vou ter que esperar Então o segundo O segundo O segundo dirigível, cara Porque esse aqui Ficou longe pra chuchu, velho E por aqui não tem carro Pra eu poder pegar E ir pra lá direto As vezes você dá sorte De cair E já perto de onde ele tá E a dica maior, mano Aqui que eu dou Que pelo menos funcionou Pra eu pegar aqueles 10 lá primeiro É o seguinte, cara É você Pera aí Deixa eu ver aqui O que que tem aqui P90 Opa Vamos esperar aqueles caras trocar ali Ó Ele tá indo lá pra Rinan Village Já tá chegando Vou esperar ele voltar, velho Porque não vai compensar Eu ir pra lá agora Cadê os caras? Tá trocando ali, mano E outra coisa, mano Não procura trocar com ninguém ainda, cara Antes de você pegar o dirigível, tá? Se esconde Entendeu? Olha lá Só tem 15 vivos já Porque os caras tão quitando Porque os caras tão muito querendo pegar só A árvore de lobby E isso vai sobrar Tempo pra você pegar aí Os seus ovos vermelhos de boa, mano Sem precisar Se precisar Ele parou lá em Rinan Village Eu acho que ele vai vir pra cá O Factory, mano Que ele veio daqui pra cá É bem capaz de vir pra Factory Vamos esperar pra ver Pronto, isso a gente aguarda Só tem 15 vivos Sem pressa Vamos esperar ele se movimentar Assim que ele se movimentar A gente já vai Já adianta Já vai direto pra onde ele tá indo Nossa, Catuliste, ó Então vamos pra lá Tem que pegar aqui no aberto Porque eu vi o cara Atirando lá atrás E eu só tenho um gelo, cara Pô, mano Se achasse um carro O Buen você cai já perto de um carro, cara Cai perto de um carro Porque aí você já pega o carro Ele ia dar uma de Zé Carrinho Mais vale ser um Zé Carrinho Cheio de ovo vermelho, né Do que ser um Zé Carrinho Do que ser um Sem ser Zé Carrinho Mas sem Sem ovos Sem nada Então bora pra lá Vamos tentar Bora, que vai ter que dar tempo Essa arma que eu tô Vai estar Freud Tinha que pegar uma Scar Uma XM8 Por aqui não tem carro Também Tem um carro lá Daquele lado ali Opa, tá ali o carro esportivo Ó Passando já um carro ali Tá se batendo lá atrás Tá se batendo lá atrás Beleza, velho Agora é só Se mandar pra lá Pegar aqui por trás Pra não correr risco de alguém atirar em mim aqui e estourar meu carro E como tá fechando pro outro lado Opa, já vi bala passando ali Já foi Prontinho Vamos pegar o carro de novo Depois eu vou ver quantos ovos eu peguei Mas não tem como eu ver agora não Porque agora Vamos ver quantos ovos eu peguei Cadê? Foram Dez Já peguei dez Eu acho que não dá de pegar mais Eu vou tentar ir de novo Lá onde o carro vai parar Onde o dirigível vai parar Pra gente ver se dá de pegar mais Mas eu acho que não dá de pegar mais não Acho que é só dez mesmo Dez por partida que você consegue pegar Tá ligado? Vamos só ver aqui se vai dar certo E galera, esse vídeo eu não vou editar não Eu vou pôr o vídeo assim inteirão Deixa eu tirar aqui a marcação do mal Ixi, ele tá indo lá pra dentro do gás Eita Agora você já pode até se matar aqui Você pode ir pra um barril E se estourar no barril E pronto O importante é que você já fez Você já pegou os dez Eu acho que é só dez por partida Porque eu tentei pegar mais Não deu E eu acho que cada avião Ele tá dropando vinte Tá? Pelo menos nesse começo aqui Porque você viu Que o carinha tava lá Luteando na hora que eu cheguei, né? Mano, não vou pegar esse daí não Eu tenho mina, velho Deixa eu ver se eu tenho mina Tem uma mina aqui Ixi, ficou mal posicionada pra caramba A mina Vamos ver se ele já chegou lá Chegou Agora é só esperar ele voltar Vou ficar aqui perto do gás Vai esperar ele voltar Mano, o que vai dar de cara Andando de carro Até pegar esses ovinhos vermelhos Mano, é a melhor tática, velho É o melhor jeito que tem que você fazer É isso Tô dando um tempo aqui, pessoal Não tô Achar esse carro aqui Pôr o gelinho aqui na mão Porque se aparecer alguém ali Pra jogar uma Uma mina aqui Hum, vem Ok, olha lá pra onde que ele foi Agora eu dirigi Vou pegar o carro e ir pra lá Prontinho Vamos tentar ver se vai dar pra Eu acho que não dá mais, cara Eu acho que é só dez mesmo Que dá de pegar Mas vamos lá pra ver, né? Tem que pro lado errado, velho Bora carrinho, bora Vamos esperar o dirigível chegar logo lá Eita Eu vou ficar aqui na guarita Já só na moita Só na manhã do gato Beleza, vamos lá Se morrer agora não tem importância não Mas pro V2 eu vou levar o carro Ó, viu? Não dá de pegar mais Tá? O máximo que dá de pegar Vamos tirar aqui Um print aqui Beleza Beleza Então é isso aí Vamos se matar agora Vamos atrás do Aqui dentro tem um barril Já vamos explodir logo aqui nesse barril Deixa eu tirar esse colete Capacete aqui Pronto Opa Foi isso Então, galera Vamos ver aqui Eu vou pro vídeo inteiro, mano Vai ficar grande, mas É o jeito mais fácil que tem de vocês pegar Vamos voltar aqui Vamos ver lá, ó Pronto aí, ó Dez ó, vídeos Uhul Bora voltar Ih, já foi E agora vamos aqui, mano No evento Vamos trocar Já pegar aqui a nossa coelhinha Aqui, ó Tô com 30 Só precisar de 15 E pra pegar a cabeça aqui É 20 Mas eu já tenho ela Então eu não posso trocar Só vou pegar Vou pegar esse aqui, mano Então Astro coelho Já Foi Haha, mano Que da hora Oi Prontinho E o restante agora, mano É trocar por isso aqui, ó Você pode pegar aqui Ticket ouro aqui, ó Como eu ainda não peguei O ouro royale Então vai ser bom pra mim Entendeu? Vou pegar vários aqui Vou pegar tudo aqui Pra eu pegar O meu ouro royale aqui Deixa eu já até Vim tentar pegar ele aqui Que eu ainda não peguei Que eu ainda não peguei aqui Nessa conta Será? Não Dessa coelhinha aqui Não vem Vamos ver aqui outro Não vem É, velho Ó o look Ó a conta de look 133 Mais um Haha Nada, filhote Nada E nem vai vir tão cedo Vamos ver lá então Agora o pacote Tá aqui em cofre Aqui? Não Tá em pacote, né? Cadê? Ué Caixa de itens? Ué, mano Não veio não? Na loja? Por que que tá aceso Aqui na loja não? Cara, não veio Vamos ver de novo É em cofre, velho Era pra tá aqui Em que pacote Não tá Deixa eu pôr aqui Um personagem feminino Aqui pra ver Oxe Bugou? Será, mano? Não Essa aqui eu já tinha Essa aqui eu já tenho Essa aqui é a 249 Ah, tá aqui já Ela não entrou lá não Aí, ó É a nova Tem essa aqui Observador E a astro coelho Agora sim, velho Ó que da hora aí Show, hein Tchau, tchau É isso aí, galera Comenta aí se você já conseguiu pegar Se você usou essa técnica E se deu certo pra você Beleza? Eu vou ficando por aqui Eu sou Mancela Pontes Fiquem todos com Deus E eu Fui Tchau Tchau Tchau